Alhamdulillahi, nabi hadana ali hada wa ma kunnali nahtadi ala ulaan hadan Allah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa mursalim nabiina muhammadin wa ala alihi wa sahabi Meus irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer a direção da mesquita por me terem dado esta honra, privilégio, oportunidade de estar aqui hoje fazermos juntos Juma e dirigir algumas palavras acerca do nosso dia É uma tarefa muito difícil escolher um tema nas sextas-feiras porque o tempo é muito curto e muitas vezes a gente tenta transmitir a vocês uma ideia acerca de algo e se começarmos com um tema muito longo corremos o risco de ou deixarmos incompleto ou então roubarmos mais tempo Eu vou ver se falo algumas coisas curtas mas para vocês saírem pelo menos daqui com uma ideia já concreta acerca do dia O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tinha dito que há de chegar a uma altura em que as pessoas hão de mudar o nome das coisas proibidas consumir essas coisas proibidas com nomes mais atrativos e belos Nas nossas experiências eu acho que essa radice aplica-se muito para este nosso tempo de hoje você encara com tanta coisa no caminho é nas comidas, é nas bebidas, é na maneira de vestir, é na maneira de ser em que nós estamos a transgredir as ordens claras de Allah e Rasul mas a gente consegue fugir ao mudar o nome das coisas tudo, vocês veem e em nome disso é que está-se a defender da falsidade está-se a defender tudo porque mudou-se o nome hoje quando se fala, por exemplo, da liberdade liberdade é uma palavra muito bonita de facto o islam também veio para libertar o ser humano o islam veio para libertar o ser humano essa é a primeira tarefa mas o que quer dizer liberdade? liberdade não quer dizer transformar a pessoa sem qualquer restrição na vida tornar-se como se fosse um animal aliás, até os animais têm a sua liberdade mas ao mesmo tempo têm a sua restrição também você vê um cabrito um cabrito é livre ele não vai para a escola não aprende o que é liberdade ele já nasce livre mas ele na sua alimentação ele tem as suas restrições ele podia também comer tudo mas você põe em frente dele alguns tipos de cabinho ele não come ele tem liberdade por que não faz? mas é tal liberdade inspirada com restrições que há coisas para se comer e há coisas para não se comer há coisas que são boas e há coisas que são prejudiciais lá já inspirou até os animais inspirou apesar de que não está ninguém ali para vigiar a eles hoje em nome da liberdade está-se a incutir dentro dos jovens tanta coisa que é condenada mas nossos jovens porque caem na emboscada no nome da liberdade vão fazendo tudo e você quando diz não nós somos livres somos jovens estamos lá para curtir a vida para não sei o que vestuário você vê a forma de vestir forma de comer forma de andar que era andar momentos de andar lugares de dormir tudo isto em nome da liberdade vai se transgredindo você vê não só isso quando digo que mudam os nomes das coisas para embelezar assim como Allah diz no Corão e o Sheetuan embelezou para eles as suas ações se nós pegarmos nas ações praticadas entre nós também tem um pouco disto em nome da liberdade vai-se alterando muita coisa a nível internacional você vê o que eles vão fazer hoje em nome de combate ao terrorismo toda a gente quer combater o terrorismo quem não quer islam é o primeiro a condenar o terrorismo Allah diz no Corão o castigo daqueles que declaram guerra contra Allah e Rasul é o que esses devem ser ou expulsos da terra exilados devem ser mortos ou deve-se cortar as mãos islam dá castigo de terrorismo está no islam olha agora o problema está aí é o que é terrorismo terrorismo é o que toda a gente sabe que terrorismo é mau tem que ser combatido mas eles agora pegaram esta boa coisa senão o muçulmano é terrorista quem segue o din quem é cumpridor quem é religioso então é terrorista sabe como mudam as coisas em nome de preparação física vão ali estão promover ginásios vão meninas muçulmanas senhoras muçulmanas com vestuário apertado mostrar o corpo todo a causa é boa o nome da causa é boa mas aplicação todas as senhoras tem aquela coisa que é para tem que ser elegante tem que ser elegante então médico tem que fazer exercícios e como nem toda a gente tem condições de fazer exercícios ah eu vou ser membro de ginásio vão lá no ginásio devem ser meninas muçulmanas casadas mal vestidas homem é que está a orientar os trabalhos põe a ela no chão levanta a perna assim faz assim faz assim é islam isso sabe o shaituan é muito esperto ele consegue desviar a nós de tal maneira que você nem se apercebe boas coisas mas a aplicação é há tantos exemplos que eu podia falar e vocês conhecem exemplos e exemplos não tem fim bebidas alcoólicas esta semana havia uma reunião uma reunião ali no ministério da saúde convidaram a todos nós a mim também convidaram querem redigir uma lei contra o álcool você quer perguntar um muçulmano lei contra o álcool vamos debater o que o álcool não se debate o álcool é sistema de nabi vai diretamente ao assunto está proibido está proibido acabou em Madina quando veio a proibição do álcool os sahabas nem foram ter com o nabi perguntar a gente tem álcool armazenado vamos fazer o que você aquilo até podia transformar em vinagre não há vinagre de vinho aquilo passou aquela fase muita gente às vezes fica na dúvida pode consumir vinagre de vinho não tem problema vinagre é vinagre porque já mudou a realidade já não é embriada está a perceber bebida alcoólica foi proibida sahabas foram retos no assunto eles tinham muitas alternativas como hoje muita gente pensa nas alternativas podia levar aquilo e fazer negócio com algum judeu cristão sempre leva lá no lugar disse dame não sei o que como nossa gente pensa assim podia vender podia trocar podia oferecer podia fazer tudo mas veja as sahabas aquilo que Allah diz no Coran não é digno para um crente homem ou mulher quando Allah e seu Rasul decretar alguma coisa restar alguma opção para ele você não procura aquelas portas de cavalo você vai diretamente o assunto isto é qualidade de crente basta ouvir que Allah é que diz isto Rasul é que diz isto você não anda aí a querer dar voltas Allah e Rasul diretamente acabou isso é que é qualidade de crente nós não e hoje quando eu digo que tudo está mudar o nome sabe agora eles queriam a gente ir lá eu nem fui por isso mandei alguém vai lá se você não está bem equipado leia o meu livro manual islâmico aquela parte de bebidas de alcoólico e dali você vai apanhar muita coisa porque a gente já está cansado de andar a participar nas reuniões que não dá nada quando era para legalizar jogos de azar também sentaram conosco ah o que você dizia a gente não faz jogos de azar não pode mas mesmo assim legalizar o parlamento legalizou eu ainda era muito novo naqueles tempos fui no parlamento com este Jorge Rebeiro debater com infumes religião não tem espaço para isto ouviram tudo de nós lei da família chamam a nós anda lá debater você dá tudo mas depois não fazem bebida alcoólica agora estão a chamar para fazer o que a gente também já apanhou muita experiência mas veja como é que funciona hoje as pessoas para beber bebida alcoólica como muda o nome sabe como é que chama bebida alcoólica bebida alcoólica não é feio dá a entender que é um bebo de embriagado agora já não chama bebida alcoólica sabe o que chama bebidas espirituosas vem isso sabe isso não sabe bebidas espirituosas nome é bonito vocês sabem este nome bebidas espirituosas sabe ninguém sabe vocês são muito bons é melhor não aprender nada não estudar nada sempre eu digo juízo guarda ouviu guarda bem quando voltar perto da lade já está aqui você deu juízo eu nem usei no vinho em folha estou devolvendo faz isso vocês não sabem nada vocês o que que se passa no mundo eu também vivo com vocês no mundo no mesmo mundo como é que eu se eu estou acompanhando e você não pode acompanhar nosso problema é isto ninguém quer estudar eu até outro dia estava dizendo a alguém você já viu nossa gente quando está no mastite preocupação da nossa gente qual é quando está no cemitério qual é a preocupação ilmo vocês não estão preocupados no ilmo as pessoas quando estão no mastite estão a falar de futebol não é isso benfica esporte cristiano ronaldo é isso é verdade ou não é verdade é no cemitério estão a falar isso vendo o maio está ali está a sentar o maio você vê do lado as pessoas estão a falar de negócio imagina se você como muçulmano dentro do mastite está a falar de negócio está a falar de futebol então fora fala o que responda lá o único lugar sagrado que restou o único tempo que você tem para dedicar para lá é aquelas 5 ou 10 minutos se esses 5 ou 10 minutos também você quando vem aqui está a falar de futebol então lá fora o que deve estar a falar aqui com restrição moral você faz isso isso mostra degradação espiritual total que este pai não tem nada não restou nada pelo menos você tem mastite você veio para 10 minutos 15 minutos respeita esses 10 15 minutos dedica um bocadinho para lá esses 10 15 minutos também você está a falar isso então eu sou com esse imagino que este gajo dentro do Mastit está a falar de futebol lá fora deve estar a falar o que esta é a nossa situação xeituan está conseguindo desviar de tal maneira que ele próprio sai sem perder nada ele está satisfeito que não tem problema isto só é casca miolo não há toda a gente sabe sexta-feira eu tenho que ir para Mastit todos sabem todos sabem os velhos também sabem os novos também sabem mas vem para Mastit para fazer o que se a gente depois de Tjuma ficar ali na porta ali embaixo perguntar alguns fez-se vai ser hoje porque hoje vocês vão fixar logo e eu se for para fazer experiência ele virou outro dia sem vocês saberem ele ficar ali embaixo qual é a surat que imamos estudou garanto a vocês 90% não sabe quer dizer você na mesquita sentado está a falar de futebol na mesquita está a falar de negócio o pior é dentro do salat também você está pensando no negócio dentro do salat como o muçulmano pode elevar-se espiritualmente agora o Shaituan vem com as artimanhas dele e começa a induzir dentro de nós essas coisas que vocês estão a ver muda o nome das coisas muda o nome das coisas e a gente começa a praticar aquilo pensando que não estamos a fazer bem Shaituan mudou tudo o mundo agora e agentes do Shaituan também estão a mudar tudo terrorismo a gente o condena mas terrorismo são o que não? são muçulmanos hijab que é uma coisa bonita hijab é uma coisa bonita para as senhoras todas as religiões mandam ver todas as religiões não é só o islam cristianismo também está e irmãzinhas o resto da religião que restou também andam tapadas mas hoje hijab eles mudaram o nome dizem não hijab é opressão é escravatura coisas boas mudam de maneira que a própria menina sente envergonhada vou praticar isso e coisas más mudaram para você conseguir praticar sem ter vergonha bebidas alcoólicas chamam bebidas espirituosas mashrubat ruhaniya quer dizer o que? espirituosa quer dizer anima o espírito nome é bom não é? você quando faz ibadat também você está a fazer algo para reforçar o teu espírito não é isso? eu outra vez quando fui para Shibuta uma vez ali havia um casamento aqueles pais naquele sentido de crer de rapaz saímos reforçados imã tem a ver com o espírito imã tem a ver com o espírito o secretário leu a ata e disse não nós agora acabamos de presenciar o casamento espiritual entre A e B casamento não é espiritual casamento não pode ser espiritual casamento é carnal você experimenta ela casar com uma mulher eu estou casada contigo espiritualmente só mulher a reclamar disse não é meu direito é carnal não é espiritual eu espiritual vou fazer o que? é isso que está a acontecer quer dizer bebida alcoólica é bebida espirituosa eles mudaram o nome e você fica satisfeito que não isto anima o espírito não sei o que mas o mal disso que existe é muito grande por isso Allah foi claro portanto não há debate nessas coisas todas é um haid do Coral muito interessante Allah quando diz no Corano vocês não cometam suicídio duas palavras estou a traduzir Allah quer dizer se você traduzir a letra quer dizer não lancei a voz própria na destruição certa vez num jihad vocês sabem na Turquia Constantinópolis sabe onde é Constantinópolis? é onde? também não sabe vocês não sabem nada é bom não saber também fica assim nem Dindin conhece nem Dunia conhece nem Geografia conhece nem conhece nada conhece o que vocês? Constantinópolis foi o nome antigo de Istambul antes aquilo era capital oriental do Império Romano assim como capital ocidental era Roma Roma ainda existe então cristãos tinham duas capitais lá e do outro lado no oriente era Constantinópolis originalmente era Islambul Islambul quer dizer tipo Islamabad local de Islam mas aquela gente por causa da pronúncia ou alguma coisa alteração em vez de Islambul ficou Istambul aquela cidade profeta já tinha predito que o exército que vai conquistar Constantinópolis que belo exército será esse este hadiz ali na mesquita os gajos ainda puseram ali fica muito bonito você ir ler este hadiz ainda mais ali no Istambul você vai ali há de ver assim como na praça do Vaticano tem a praça de São Pedro e ali tem a catedral deles que depois mais tarde os muçulmanos quando conquistaram transformaram aquilo em mesquita mas ainda hoje está conservada assim como uma catedral está muito bonito aquilo e os cristãos quando vão lá ficam muito com remorsos querem aquilo que volta outra vez para cristianismo e poucos anos atrás eu li uma vez países cristãos queriam pressionar a Turquia devolva a nós esta catedral porque isto é originalmente uma igreja aqueles turcos são muito bons eles responderam muito bem nós estamos prontos para devolver isto a vocês mas vocês têm que nos devolver a mesquita de Córdoba a mesquita de Córdoba também é uma das grandes mesquitas naqueles tempos imagina eu estou a falar de 500 anos atrás quando aquilo foi construído era considerada a maior mesquita na altura mas a Camadina cresceu agora a Camadina não chegava ao tamanho daquilo é só para você ter ideia quantos muçulmanos não existiam ali então quando você devolve aquilo a gente devolve isto então logo os quatro o profeta tinha dito o exército que vai conquistar Constantinópolis que belo exército será esse então os sarrabas estavam ansiosos Nabi elogiou esse exército toda a gente tinha vontade de ir para ir conquistar Constantinópolis várias tentativas foram feitas até aqueles sarrabas antigos saíram de Madina para participar para ser incluído naquela boa nova a boa Iubansari era um deles a boa Iubansari vocês conhecem a boa Iubansari vocês não falam porque diz sim ou não cristiano Ronaldo conhece não é isso é isso a diferença a boa Iubansari não conhece Messi conhece não pode assim o islam não avança por isso é que nós estamos a levar muita porrada hoje o islam só restou casca não tem dentro nada miolo não existe eu estou a fazer o que? direção porque não dá aulas aqui porque não ensina as pessoas quem é a boa Iubansari não há dois a boa Iubansari há um só grande mérito da boa Iubansari é que foi anfitrião do profeta Muhammad o profeta foi para Madina hospedou-se na casa da boa Iubansari grande honra que ele teve dentre todos os serrabas único que foi ele todos os serrabas ficavam com ciúmes só ao ver essa parte que o profeta hospedou-se imagina quer dizer Nabim Muhammad ser hóspede de alguém a boa Iubansari tinha esse mérito não é preciso entrar em outros pormenores o que ele era isso basta dizer isto uma coisa a boa Iubansari tinha este mérito é um mérito mérito que ninguém lhe tira porque não há dois Muhammad não há de ver outro era a boa Iubansari foi o único acabou o assunto mérito Allah reservou para ele ele também naquela idade avançada porque queria estar incluído nesta boa nova saiu de Madina para ir lá para ir conquistar Constantinópolis não conseguiu na altura acabou por falecer ali vocês vejam lá esse espírito que falta a nós hoje quando você diz a alguém sai lá caminho de Allah eu o que vou fazer minha loja minha família meu armazém você começa a pensar tudo aquilo e depois sabe a máxima qual é a máxima é outra o que eu quero dizer a vocês cada um de nós por estar tão afastado de Dino você quando quer apresentar alguém este fulano é um grande empresário ele como fica satisfeito foi apresentado como um grande empresário grande armazenista grande não sei o que um muçulmano deve ficar zangado com isso você deve ficar satisfeito este é grande Daia grande propagador de Dino aí sim senhor você vai dizer sim senhor eu estou a cumprir a missão para a qual foi enviado no mundo você é grande armazenista qual é o mérito qual é o mérito você é grande empresário qual é o mérito não vejo nenhum mérito porque você saiu do teu é isso que a gente diz se você é muito bom na corrida ganha Lourdes Mutola também não é mérito porque se corrida fosse mérito você sabe qual é o animal mais veloz do mundo conhece também não conhece qual é cheetah pelo menos uma coisa vocês responderam cheetah o animal mais veloz na terra mas isso não faz dele melhor criatura faz se você tem voz muito bonita você orgulha eu tenho voz muito bonita por isso vou orgulhar não é mérito xerico tem melhor voz que você não tem xerico não canta bem canário não canta bem muito melhor que você essas coisas não é a essência do ser humano você tem um objetivo aqui por isso que eu estava a dizer que ele naquela batalha quando um jovem sahabi saiu de trás jovem jovem muitas vezes quer gingar-se por alguma coisa mundana alguma coisa profissional alguma coisa não sei que aquele jovem tinha aquela emoção de querer dar a vida pela causa de Allah ele saltou com a arma dele foi lá perto dos inimigos e começou ali a gingar a classe dele então outros comentaram que este bairro está fazendo não é bom porque Allah disse no Coran ele é capaz de ser morto ali não é isso este ayat você pergunta a mim eu estive com o Nabi eu vou dar explicação a vocês este ayat quer dizer o que? este ayat significa vocês não devem deixar o trabalho de Dawah e de Din quem deixa o trabalho de Dawah e Din está a lançar-se na destruição veja lá ele disse isso isto é trabalho do muçulmano o muçulmano veio para isso o muçulmano tem um objetivo hoje o mundo está perdido hoje o mundo está perdido estão com sede querem alguma coisa e não apanham nenhum lado você vê a gente sempre com explicação veja lá caiu aquele avião da Malásia a ciência e tecnologia desde que foi parar na mão dos ateus eles estão a utilizar aquilo para desviar as pessoas do seu imã toda a gente começa a acreditar na ciência e tecnologia já não pensa em Allah mas Allah de vez em quando dá um bliscão só bliscão uma coisa de nada todos os países sofisticados do mundo estão lá com os aviões e barcos satélites todos mas não conseguem descobrir onde está o avião não conseguem descobrir onde está o avião se eles sabem onde está Bin Laden a gente sabe onde está não sei o que a gente com o nosso satélite com o Google com não sei o que a gente descobre tudo um avião com 239 pessoas um avião tão grande todos a procurar não apanham você vê Allah quando mostra o poder isto é assim o Coran quando diz é isso mesmo diz que até quando o mundo pegar na sua ornamentação e as pessoas pensarem que nós temos todo o poder nós é que dominamos tudo Allah diz ataha amruná leira na unahara é nesse momento quando você está a gingar a orgulhar-se que você tem poder de tudo é nesse momento que há de chegar a nossa ordem e Allah chega a ordem de facto nós precisamos de abrir algumas coisas para as pessoas para saberem ciência e tecnologia não é tudo ciência tecnologia pode nos dizer o que que aconteceu há um descobrir a caixa negra um dia e há um dizer o que que aconteceu mas nunca podem dizer por que que aconteceu nunca nem é trabalho deles por que só a laica pode dizer por que que aconteceu eles estavam a dizer que é o avião mais seguro do mundo avião mais seguro do mundo o comentarista estava a dizer o desaparecimento do avião e não apanhar até hoje é o maior mistério da modernidade vocês estão a ouvir o que noticiário isso vai tudo a confirmar o Corán é o maior mistério da modernidade no século XXI aconteceu uma coisa dessa e ninguém conseguiu descobrir não estou a falar desses países pequeninos nossos estão ali todos os maiores outros países até depois de cansados antes de procurar cansaram-se e desistiram não apanham portanto eu estava a dizer que nós muçulmanos temos tudo conosco precisamos de abrir para os outros para os outros saberem a realidade saberem o que é lá imagina a grandeza de lá está um avião aqui o satélite você vê parece uma coisa pequenina enquanto é uma coisa tão grande 239 pessoas o tamanho daquilo e tudo mas o satélite parece um pontinho nós não sabemos porque para nós o mundo é vasto o mundo é tão grande que hoje há gente que dizem ah estão a falar Jarnatijanam onde é que está Jarnatijanam Jarnatijanam é outro mundo isto aconteceu neste mundo e você não consegue descobrir você quer agora sonhar ver Jarnatijanam ainda quando está aqui é possível você ver Jarnatijanam ah a gente quer ver toda hora estão a falar de Jarnatijanam está onde Jarnat e depois há outros mal criados muçulmanos eu dava toda a gente ah como é chefe está tudo bem eu disse ah tudo bem só no Jarnat ah mas ninguém voltou de lá para dizer que lá está tudo bem muçulmano pode falar assim mas isso tudo é tal veja lá a grandeza de Allah um avião que caiu no século 21 com todos meios super sofisticados busca do ar do mar e de todos os foros satélites e tudo ainda não conseguiram apanhar e depois você diz eu vejo Jarnatijanam onde está só que avião está na terra está aqui no mundo você não apanha o exército do teu senhor só ele é que conhece ninguém conhece a gente ainda não descobriu nada do mundo e a grandeza de Allah é tão enorme você vê quando Allah fala diz nenhuma folha da árvore cai no mundo sem Allah saber sabe quantas árvores tem no mundo quantas árvores tem no mundo quer dizer Allah quando está a dizer isso é para nos dar uma ideia da grandeza dele porque você não consegue conceber com o teu juízo a grandeza de Allah não é possível porque você é finito é limitado e você não pode conceber no teu juízo limitado uma coisa ilimitada você não pode ir buscar o oceano todo e meter numa chávena pode porque aquilo é ilimitado isto é limitado Allah diz umas folhas até você que tem quinta que é dono da quinta que você sabe que eu só tenho 50 árvores ali também você não sabe 50 árvores qual é a folha que caiu você não sabe sabe imagina Allah só vê o mato de Moçambique ali no Gorongosa vê nas Amazônias no Brasil tantas árvores você daí tenta lá só tentar perceber a grandeza uma folha não só nem um grão nas trevas da terra quer dizer nas profundidades da terra grão que está ali esse grão que brota germina nenhuma coisa seca tudo está no livro tudo Allah sabe imagina essa grandeza por isso é que você toda hora tem que reconhecer Allahu Akbar Allahu Akbar e Allah quis incutir dentro de nós quando instituiu para nós que a todo momento você tem que dizer Allahu Akbar Allahu Akbar começa logo o dia al-fajr primeira coisa que o muçulmano ouve Allahu Akbar Allahu Akbar Allah é o maior Allah é o maior está a lembrar a nós você vem para masjid começa a falar Allahu Akbar vai para Urugu Allahu Akbar vai para a sede Allahu Akbar quando senta Allahu Akbar toda hora Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar para incutir dentro de nós para um muçulmano saber se há alguém maior é Allah mas você porque só diz daqui da boca só diz da boca não passa para dentro quando sai daqui fora diz não aquele ministro é grande o chefe também é grande o presidente também é grande tudo é grande mas grandeza aquela que você andou toda hora repetindo já desapareceu já não sabe quem é grande não é assim falta imã tem que forçar e fortalecer é bom a gente aprender aproveita as vossas vidas aproveita o vosso tempo aprendam alguma coisa outras coisas é história não fica satisfeito é para este grande empresário este grande jogador este grande não sei o que é tudo história vai ficar tudo aprenda alguma coisa que você vai levar junto contigo vida está a passar com ou sem aprendizagem vida vai passar um dia você vai ser surpreendido já chegou mas já está a bater porta está a bater porta quem é? Malaculmouto vamos embora ah eu ainda tenho não sei o que eu ainda tenho que resolver isto eu ainda tenho que tratar o casamento do meu filho eu ainda tenho que vender a loja já não há mais nada deu-se muito tempo a vida Allah diz a gente não deu a vocês idade suficiente que dava para aqueles que queriam compreender compreendiam e não só por cima ainda vê alguém para chamar a atenção toda hora você de uma de uma de uma de uma cada salata só alguém está a recordar mas o que? a gente sai e esquece tudo sai e esquece tudo sai e esquece tudo depois a gente vai ser surpreendido no fim depois a gente já não tem tempo Allah que dê força a nós coragem a nós para tirarmos o máximo proveito da nossa vida e concentrarmos naquilo que é benéfico para nós e aquilo que vai ser útil para nós neste mundo e no outro inshallah sallallahu sallallahu sallallahu